Você sabe o que a uva e o açaí eles têm em comum? Quer saber um pouquinho mais sobre isso? Então deixa que o tio Quequê te explica. Antes de começar essa aula, eu gostaria de convidar você a conhecer a plataforma Bio Explica. Lá você vai encontrar cadastro gratuito, aulas exclusivas e materiais pra você baixar. Eu vou deixar um card pra você clicar aqui em cima e o link aqui embaixo na descrição. E também, galera, não esquece de seguir o canal e o nosso Instagram. Boa aula pra você! Deixa que a gente explica. Fala, Gigante! Seja bem-vindo a mais uma aula do tio Quequê. E é, galera, o que a uva tem em comum com o açaí? Além deles serem frutos, e na nossa aula de hoje a gente vai falar sobre as plantas que têm frutos, que são as angiospermas, o açaí e a uva têm em comum um pigmento chamado de antocianina. Eu acho que todo mundo do outro lado já ouviu falar que um cálice de vinho, claro, pra quem é maior de idade, mas um cálice de vinho pode fazer bem pro coração, até porque esse pigmento, a antocianina, já foi comprovado que ele pode, além de fazer bem pro coração, pode diminuir o nível de colesterol no sangue. O açaí, olha que interessante, ele tem 33 vezes mais antocianina que a uva. É claro que, ah, Kennedy, então eu vou beber em grande quantidade de vinho, eu vou tomar muito açaí, não é bem assim. É tudo com moderação, tá, galera? E o açaí também, devido a essa grande quantidade de antocianina, ele tem a dificuldade de ingestão. É por isso que muitas pessoas que tomam açaí, aquele altamente concentrado, principalmente as pessoas que moram no norte, né, no Pará, tomam, depois de tomar o açaí, que serve também como alimento pra elas, elas ficam, ah, cheiona, parece que, ah, meu Deus, vou entrar em coma. Tem algumas pessoas que tomam açaí também como energético, só que um açaí bem diluído, geralmente misturado com frutas cítricas, porque essa fruta cítrica vai ajudar também na absorção de ferro. Mas o que eles têm em comum em si, que vai ser importante pra aula de hoje, é que eles são frutos. E hoje a gente vai falar sobre angiosperma, tá? Na verdade, as aulas a partir de agora, que a gente vai falar sobre a botânica, tudo vai estar relacionada à angiosperma. Hoje a gente vai falar da classificação geral, a gente vai ter uma aula de reprodução de angiosperma, a gente vai ter uma aula pra falar sobre flores, frutos e assim por diante. Agora não esquece, sempre quando você for assistir a aula de botânica, procura fazer o resumo que eu vou colocar aqui no quadro e também logo fazer exercício, tá? Então bora começar, já saindo da frente, você batendo aquele velho print maroto. Então olha, angiospermas. Lembrando que angiosperma, o filo, o grupo angiosperma, tá dentro de um filo chamado de antófita, tá? Então na verdade o nome do filo em si, elas são chamadas de antófitas. Galera, o termo anjo, anjo quer dizer proteção, quer dizer vaso, esperma quer dizer semente, porque pela primeira vez eu vou ter a semente protegida por alguma coisa, no caso vai ser o fruto. Então pela primeira vez eu vou ter fruto. A característica da angiosperma, na verdade, é possuir fruto e flor. A angiosperma que a gente estudou na aula anterior, ela é considerada uma planta de semente nua. Por isso que gímino quer dizer nu, então é uma semente nua, enquanto aqui vai ser uma planta que protege a sua semente. Bora ver algumas características que a gente já viu em introdução à botânica? Primeiro, cormófita é toda planta que possui raiz, caule e folha. Como ela possui raiz, caule e folha, ela é chamada de cormófita. Outra característica, vascular, ou seja, possui vasos condutores de seiva, também chamado de traqueófita. A gente já estudou isso, tá galera? Outra coisa, hidroindependente, ou seja, não depende mais de água para a fecunação. Não preciso mais de água. Quem são as únicas plantas que não dependem de água para a fecunação no ensino médio? Gímino e Ângio. Não esquece disso, porque elas têm um tubo polínico. O gameta masculino vai até o gameta feminino através do pólen e depois vai ser formado o tubo polínico. Como tem tubo polínico, a gente dá um nome para elas. Elas são chamadas de sifonógamas. Então fica de olho nesses nomes. Na verdade, todas as aulas eu sempre estou repetindo esses nomes, porque eles são importantes para a nossa fixação e depois tem que resolver exercício, tá? Sifonógama é porque tem um sifão, o sifão, que é o tubo polínico. Semente. Então essas plantas aqui, galera, elas possuem semente. É por isso que eu vou dar o nome para elas de espermatófitas. Lembrando, se cair em prova, quem são esses espermatófitas? São as espermas. Giminosperma, Ângiosperma. Lembrando que lá na aula de Giminosperma, eu falei para vocês que a semente, ela vem a partir de um óvulo que foi fecundado. E eu falei para vocês também, se você está anotando aí, por isso que é importante assistir a aula em sequência, eu falei para vocês que o óvulo não é o gameta feminino, tá? Cuidado com isso, ele pode tentar te confundir em prova. O óvulo é a estrutura toda onde está inserido o gameta feminino. Como é o nome do gameta feminino? Oosfera. Então, óvulo fecundado vai formar a semente. Característica nova aqui, galera, flor, é chamada de fanerógama. Quem são as plantas chamadas de fanerógama? Lembrando que fanerógama é aquela que tem o órgão reprodutor visível, gímino e ângio. A gíminosperma é o estróbilo, no caso feminino, pinha. A angiosperma é a flor. Então, dentro da flor, eu vou mostrar para vocês que tem um órgão de reprodução da planta. Kennedy, então, quando o menino dá uma flor de presente para uma menina, ou uma menina dá uma flor de presente para o menino, que pode isso, vice-versa. Kennedy, quando acontece isso, quer dizer que como se estivesse dando um órgão reprodutor da planta, assim, já tem uma intençãozinha aí, então, olha, são fanerógamas. Fruto, galera, o fruto vem de uma coisa chamada de ovário. E eu vou mostrar para vocês que em algumas questões, pergunta assim, qual é a planta, a única planta, na verdade, o único grupo que apresenta ovário? É apenas a angiosperma, tá? Então, não esquece. Gímino possui óvulo? Sim. Possui ovário? Não. Quem possui ovário é a angiosperma, e esse ovário vai dar origem a um fruto. Outra característica, esporófito e gametófito. Já falei para vocês que toda planta tem um esporófito e tem um gametófito. Lembrando, galera, que a única planta que o gametófito é a fase duradoura é sobriófita. Todo o resto das outras plantas é o esporófito. Você olha para a planta esporófito, a fase duradoura. Olha aqui, esporófito sempre vai ser diploide, a gente já teve uma aula disso, tá? É a fase duradoura. E aqui vai ter o gametófito. Lembrando que o gametófito é aquele que forma gametas, ele é haploide, tem um gametófito masculino, tem um gametófito feminino. É igual na gimnosperma? Sim. Vai ter a diferença quanto a fecundação e polinização. Mas é a mesma coisa. Olha, eu ensinei para vocês na gimno que o gametófito feminino é o saco embrionário. A gente já estudou isso. E o gametófito masculino depende, tem um jovem ou imaturo e um maduro. Quem é o jovem? O grão de pólen. Por que o grão de pólen é considerado o gametófito masculino? É porque é dentro do pólen que é formado o gameta masculino. Não esquece disso. E esse gameta, quando chega lá para fecundar, vai ser formado o tubo polínico lá. Por isso que a gente diz que o tubo polínico é o gametófito masculino maduro. Agora, galera, anota isso aqui que está muito bacana esse esquema para resolver uma porrada de questão aí. Dá para fazer muitas questões e bora continuar vendo o angiosperma. Agora a gente vai começar a estudar as classes das angiospermas. Lembrando, galera, que muitos vestibulares específicos, eles cobram a diferença de monocotiledônia para dicotiledônia. Qual é o nome que a gente fala comigo aí? Monocotiledônia para dicotiledônia. Já vou mostrar aqui anotado no quadro para vocês, tá? Só como é que funciona. Dentre as dicotiledônias, que é uma classe de angiosperma, lembrando, galera, taxonomia é importante a gente saber, tá? Qual o reino que a gente está estudando? Reino vegetal, também chamado de reino plant. Dentro do reino plant, tem um filo. O filo é chamado de antófita, conhecida como angiosperma. Dentro do filo, eu posso encontrar classes. E a gente vai estudar a classe monocotiledônia e a classe dicotiledônia, tá? Só que olha que interessante. As dicotiledônias, que fazem parte de cerca de 75% das angiospermas, elas foram mais estudadas. Encontraram algum grupo dentro delas, que são um pouco diferentes das outras. Então, existem hoje as dicotiledônias basais, que a gente não vai estudar. E existe hoje as verdadeiras dicotiledônias, que a gente vai dar outro nome para elas. A gente vai chamar de eudicotiledônias. Toda vez que você escutar o termo eu na biologia, quer dizer verdadeiro. Não entendi muito bem. É por isso que o tio Kekê sempre coloca na forma de esquema para vocês. Então, olha, já começa a bater no print desse quadro aqui. Classes. Quais são as classes das angiospermas que a gente vai estudar? Monocotiledônia e a eudicotiledônia. Eu quer dizer o quê? Verdadeiro, tá galera? Não esquece. Existem outras dicotiledônias basais, que elas foram retiradas desse grupo. Então, elas vão ser estudadas à parte, só que mais no superior não aqui com a gente. Outra coisa. Aqui nesse quadro, ele vai mostrar como cai em prova a diferença da mono para eudicot, tá? A diferença. E eu também vou mostrando, o que vai mudando agora na videoaula, vai ser isso aqui que eu vou mostrar do lado. Onde eu quero desenhar. O tio Kekê sempre mostra. Então, eu aconselho vocês a anotar esse quadro bem aqui. E esse desenho que está aqui ao lado, faz embaixo. Sabe por quê? Porque eu vou manter esse quadro e eu vou mudar esse desenho aqui do lado. Porque eu sempre quero estar olhando para o quadro, mostrando o desenho. Olhando para o quadro, mostrando o desenho para vocês, tá? Bora começar. Primeira diferença entre monocotiledônia e eudicotiledônia. Tá no nome. Bora traduzir isso aqui. Primeiro, o termo mono quer dizer um. Concorda comigo? O termo dicô. Dicô quer dizer dois. Eu é verdadeiro. Dicô quer dizer dois. O que uma tem um e a outra tem duas? É na semente. É uma estrutura que alimenta o embrião, chamada de cotiledônia. A gente já vai estudar. Existe, então, deixa eu ver se eu entendi. A semente, dentro da semente tem um embriãozinho. E tem uma estrutura que pode alimentar o embrião. Qual é o nome dessa estrutura? Cotiledônia. Eu vou mostrar para vocês que a monocotiledônia, na semente dela, ela tem um cotiledônia. Enquanto que a eudicotiledônia, ela tem quantos cotiledônia? Dois cotiledônia. Agora, bora começar mostrando. Olha como a gente vai ver com calma. É importante o desenho. Porque tem prova que mostra o desenho. Eu vou começar mostrando para vocês uma semente de uma monocotiledônia. Primeiro, quem são os exemplos em prova de monocotiledônia? Caís. Pior que alguns vestibulares, eles cobram exemplos de monocotiledônia. Monocotiledônia, lembrando, as angiospermas, eu posso dar como exemplo para vocês. Capim, arroz, trigo, milho, cana-de-açúcar, bambu, cebola, alho, bananeira, bromélia, orquídea e etc. Daqui a pouco você vai andar pela rua. Eu vou te mostrar algumas características. Você vai olhar para uma planta. Às vezes você nem vai saber quem é a planta. Só que só por algumas características. Hum, monocotiledônia. Opa, eudicotiledônia. Você já vai estar diferenciando as plantas por aí. A tua mãe já vai estar doida, moleque. Mas calma, olha para cá. Grande exemplo do vestibular é o milho. O milho, como é que vai funcionar? Eu tenho a semente. Dentro da semente eu tenho o embrião. Lembrando que o embrião é diploide, tá galera? Do lado do embrião eu tenho uma estrutura chamada de cotiledone. O cotiledone também vai ser diploide. Só que eu vou ter um ou dois, como é monocotiledônia, um cotiledone apenas. E eu vou ter uma estrutura que vai alimentar o embrião que vai ser chamada de endosperma ou albumin. Galera, procura do outro lado. Você que está do outro lado, repetir esse nome quando eu estou falando. Então eu quero te escutar. Qual é o nome dessa estrutura que alimenta o embrião? Endosperma ou albumin. Ele é triploide. Daqui a pouquinho, na verdade, na outra aula de reprodução de anjosperma a gente vai ter o seguinte. Eu vou mostrar porque ele é 3N. Eu vou explicar porque na gímino é N e porque na anjo ele vai ser 3N. Mas por enquanto, bora gravar só que ele é 3N, tá? Olha que interessante. Galera, na monocotiledônia, a diferença é que o cotiledone não é ele que alimenta em si. Na verdade, ele serve como um cordão umbilical. Tem gente que até compara como se fosse uma placenta. Então qual é a função dele? É pegar o nutriente que está no endosperma. Tá vendo que o cotiledone está entre o embrião e está entre o endosperma, que é alimento dentro da semente. Então a função dele, então ele está no meio. É pegar o alimento que está no endosperma e passar para o embrião. Então ele faz a comunicação entre os dois. Então a gente vai dizer que nesse caso aqui, o cotiledone, na monocotiledônia, ele serve como um cordão umbilical ou como se fosse uma placenta. Tudo bem? Então já é uma diferença que você já vai começar a bater no print ou já vai começar a notar. Agora deixa eu mostrar como funciona na dicotiledônia. Agora bora ver como funciona na eudicotiledônia. Eu mostrei para vocês que mono quer dizer um cotiledone, enquanto que a dicotiledônia é dois cotiledones. O grande exemplo é o feijão, galera, na dicotiledônia. No caso do feijão, tem o embrião, que é diploide, só que nesse caso aqui é alimentado pelos cotiledones, são dois. Lembrando que o feijão em si, que a gente come a semente, o fruto do feijão, a gente vai estudar melhor futuramente, é a vagem. E dentro da semente, a gente pode abrir o feijão e vai ter duas bandinhas aqui. Olha que interessante. Aqui tem endosperma? Tem, só que é um endosperma reduzido. Quem alimenta mesmo a dicotiledônia são os dois cotiledones. Deixa eu ver se eu entendi, Kennedy. Enquanto que na monocotiledônia, quem alimenta ela é o endosperma, o cotiledone serve mais como um cordão umbilical, na eudicotiledônia, quem alimenta ela são os cotiledones. O endosperma, ele é reduzido. Grande exemplo que você vai anotar, vai bater o print de eudicotiledônia em prova, feijão, café, soja, ervilha, pau-brasil, roseira, morango, macieira, algodoeiro, amendoim e girassol. Então eu vou sair da frente pra você bater aquele velho print. Bora continuar com as características. Agora bora falar um pouco sobre a raiz. Olha aqui a diferença. A raiz na monocotiledônia, ela tem uma característica chamada de fasciculada ou encabeleira. Enquanto que na eudicotiledônia a gente chama de pivotante ou axial. Como é que funciona? Na monocotiledônia, a gente considera a monocotiledônia como se fosse um pouquinho mais primitiva e a eudicotiledônia como se fosse um pouquinho mais complexa, tá galera? Na monocotiledônia, eu não tenho uma raiz principal. Então a gente diz que parece um cabelo ou ela parece fasciculus, tá? Então por isso que é chamada de fasciculada ou encabeleira. A dicotiledônia, ou eu dicotiledônia, ela já possui uma estrutura, uma raiz principal. Daí vem o termo pivotante. Pivotante quer dizer eixo principal, a tradução. Então por isso que tem a raiz principal, é pivotante ou axial, saindo da frente para você bater aquele velho print. Agora vamos ver a diferença quanto a folha. Então galera, olha, eu tenho a folha e olha que interessante. A folha, você vai encontrar na folha vários nervuras, como se fossem nervos. Isso é a vascularização foliar. O que é a vascularização foliar? São os vasos condutores, água, saios minerais, onde vai passar também os nutrientes, produto da fotossíntese, tá? Tudo isso que vai acontecer na folha. Por isso que é o termo foliar. Só que olha que interessante, na dicotiledônia, já vai ser um pouquinho mais complexo. E se assemelha a uma pena a folha, se assemelha a uma pena. É por isso que a gente diz que a folha, na eudicotiledônia, ou dicotiledônia, é chamada de peninérvia. Peninérvia porque parece uma pena ou reticulada. Vários retículos aqui. Então peninérvia ou reticulada. Olha que interessante. Quando você pega uma folha e você pega pelo talhinho, pelo pauzinho, esse pauzinho é chamado de peciulo. E geralmente, não é sempre, mas geralmente as dicotiledônias, uma característica delas é ser peciolada. Peciolada porque tem esse talhinho onde segura a folha que é chamado de peciulo, tá? Outra coisa, folha nas monocotiledônia. Na monocotiledônia, você já vai ver a folha. Ela não parece muito com uma pena. Ela já vai ter as nervuras todas paralelas. Por isso que a gente vai dar o nome para ela de paralelinérvia. Kennedy, repete comigo. Paralelinérvia. Então são nervuras que são paralelas, tá? E geralmente ela é sem peciulo. Eu já vi em prova, caindo em prova, dizendo que uma característica das folhas das monocotiledônias é ser sem peciulo. Eu vou ensinar melhor isso quando a gente vai ter uma aula de folha. Mas eu já vou mostrar esse nome para vocês aqui. Uma folha sem peciulo, a gente dá um nome para ela. Ela é chamada de folha invaginante. Repete comigo. Folha invaginante é aquela que não tem aquele talhinho. É aquela que é a folha sem peciulo. Então essa vai ser a grande diferença. Já começa a bater no print. Bora ver agora a flor. Agora bora estudar quanto a flor. Olha para cá. Quando a gente olha para a flor, galera, a gente vai ver que tem a monocotiledônia, eudicotiledônia. Só que olha a diferença. A mono, ela é trímera. Enquanto que a eudicotiledônia, ela é tetrâmera ou pentâmera. Como assim, Kennedy? Como é que funciona? Se você for olhar uma flor e ela tiver três pétalas, ou seja, trímera, trímera, a gente diz que é uma monocotiledônia. Pode ter três ou os múltiplos de três, tá? A eudicotiledônia ou dicotiledônia, ela é tetrâmera ou pentâmera. Ou seja, ela vai ter quatro pétalas ou cinco. E os múltiplos assim. Aquele de mais, se o múltiplo às vezes pode ir de três e de cinco, às vezes pode se igualar. Aí você vai ter que diferenciar a mono da dico por outras estruturas. Outra coisa que a gente vai estudar melhor quando a gente for ver flor, mas eu queria ver como curiosidade aqui pra vocês. A dicotiledônia, a dicotiledônia, o eudicotiledônia, ela tem pétala e sépala. Como assim? A pétala da flor é aquela parte que é colorida. Então você vai ver aquela que é vermelha, amarela. Então vai ser aquela parte que é colorida. A gente chama de pétala. Não sei se você já percebeu, mas em toda flor ela tem embaixo dela uma parte verdinha. Que parece umas folhezinhas. Só que a gente chama ela de sépala. Com S, tá galera? Sépala. Então tem pétala que é distinta da sépala. Isso a dicotiledônia. Na monocotiledônia, olha que interessante. A pétala, ela tem a mesma coloração em formato da sépala. Por isso que a gente muitas vezes diz que a monocotiledônia, ela não tem pétala. Ela não tem sépala. Ela tem o quê? Uma estrutura chamada de tépala. Caiu uma vez no vestibular perguntando o que é uma tépala. Com T, tá galera? Tépala é quando a pétala, ela é morfologicamente, até na cor, igualzinho a sépala. Aí a gente vai dar o nome de tépala. Grande exemplo, a monocotiledônia. Saindo da frente, pra você bater um print. Bora ver o caule agora. E a última diferença importante pro vestibular é a vascularização no caule. Olha como funciona. Então a gente tem aqui caule, vasos primários, tudo bem? A monocotiledônia já vai ser do tipo de fuso, a gente vai ver que é disperso os vasos condutores. E a eudicotiledônia é em forma de anel, é a forma mais organizada. Eu vou mostrar pra vocês, a gente vai ter uma aula que a gente vai falar sobre tecidos de condução. Lá nos tecidos de condução, a gente vai ter uma aula tudo bonitinha pra explicar isso. E eu vou falar pra vocês do floema e do chilema. São dois vasos condutores que o floema tá relacionado à condução de seiva elaborada, tá relacionado em açúcar, e o chilema na seiva bruta. E eu vou ensinar pra vocês, olha pra cá, olha que legal, olha que interessante. Que o chilema fica na parte de dentro, então é a parte mais interna da planta. O chilema, ele geralmente sobe levando água e sais minerais, e o floema, ele fica mais na parte de fora. Quem é que fica na parte de fora? Fala comigo quem é o floema. O floema. Na dicotiledônia isso tá organizada, galera. Isso aqui tá organizado na forma de anel. Floema na parte de fora, e chilema na parte de dentro. Nas monocotiledônias, isso aqui já fica um pouco mais confuso, já fica não tão ordenado, já fica difuso. Chilema e floema primário, a gente chama a parte primária, tá? Tudo bem? A gente vai estudar melhor outras características, diferenças da mono e eu de cotiledônia, mas lá pra frente que eu vou falar pra vocês de crescimento primário, crescimento secundário, espessura, e assim por diante. Mas eu espero que você tenha gostado da aula de hoje, eu sei que também é cansativo botânico, por isso que eu vou ver outra parte de reprodução na próxima aula. Essa aula então se prepara pra exercitar, pegue os exercícios, se puder, volte a aula, assista de novo, e faça exercício que o tio Queque sempre vai estar aqui pra ajudar vocês, tá? Eu aguardo vocês na próxima aula. Beijão no coração. Pra você ficar por dentro de tudo que rola no canal, clica no botão aqui ao lado e se inscreva. Não esqueça também de navegar por mais videoaulas. Agora, se o objetivo é ficar fera em biologia, conheça o site Bioexplica, só clicar aqui do lado. E não esqueça que na próxima videoaula o tio Queque explica. E não esqueça.